Continuando o tema passado, a gente falou sobre Draveguna Karma. Agora a gente vai falar de Samanya Vichesha Samavaya. São dois blocos, onde um se relaciona meio que com a matéria e o outro se relaciona, digamos assim, com a fisiologia. Um é mais a anatomia, o outro é mais a fisiologia. Um é mais a estrutura, o outro é mais a energética. Então, por que a gente estuda tanto Guna no capítulo 2? A gente passa 20 sessões, 21 sessões, enchendo o saco de vocês de Guna para lá. Guna para lá, Guna para cá. Ai, você não aguenta mais tanta Guna, tanto nome na minha cabeça. Por quê? Atenção que essa frase é bem importante. Anota aí 108 vezes, isso vale também para a galera do YouTube. O Ayurveda, basicamente, opera através das Guna. O Ayurveda, basicamente, opera através das Guna. Não importa se vai ser Guna de Vatapetikaka. Não importa se vai ser Guna de um Saptadato. Não importa se vai ser Guna dos Trimalas. Não importa se vai ser Guna dos Satorades Itanas. O Ayurveda, basicamente, opera sobre Guna, pelo menos no nível fisiológico, através da seguinte ideia. Isso daqui é meio que uma amarração, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2. Aqui o capítulo 1 e o 2 estão meio que se casando. Quando você tem uma questão fisiológica, basicamente, é porque você está vivo. O que é que isso significa? Dã! Porque você está vivo. O teu metabolismo precisa ser ativado. Quando o seu metabolismo é ativado, ele vai gerar ações metabólicas. Essas ações metabólicas, na perspectiva do Ayurveda, a gente vai chamar de Kappa, Pitta e Vata. Então, viver é metabolizar. Metabolizar é acionar progressivamente nessa ordem Kappa, Pitta e Vata. Porém, da mesma forma que você pode andar de bicicleta e não se estabacar, ou andar de bicicleta e se estabacar, quando o Kappa, Pitta e Vata estão andando de uma maneira harmônica, equilibrada, em cima da bicicleta, eles estão te locomovendo da tua casa ao trabalho. Eles estão funcionais. Como que eles estão nisso? Que nenhuma das gunas deles está em excesso. Esse princípio no Ayurvedês, tem outros vídeos lá na playlist de vocês, vai ser chamado da ideia de Samania Vichesha, que vai ter em relação à guna, à karma, à grave. Por enquanto, basta a gente sintetizar isso na relação de guna. A ideia do Ayurveda, do ponto de vista fisiológico fundamental, é simples. Ela é uma ideia bastante alopática. Em um certo grau, a gente pode dizer que a alopatia é um Ayurveda degenerado, que, digamos assim, se afastou da natureza e ficou tentando sintetizar coisas no laboratório. E aí os efeitos colaterais aumentaram. Mas o Ayurveda, ele parte da seguinte ideia. Se você está com excesso de Vata, ou de Pitta, ou de Kappa, é porque as gunas de Vata, ou pelo menos uma delas, está em excesso. As de Pitta ou as de Kappa. No Ayurveda não existe, do ponto de vista clínico, digamos assim, corrente, um clínico metabólico, de mascado e etc., pode até ser. Mas do ponto de vista clínico, você sempre trata o excesso de uma guna. E do ponto de vista do capítulo 2, que a gente estudou, dos nossos povos, o Ayurveda, ele ainda te dá uma outra informação importante, que é a retroalimentação do tentáculo Rukcha do Vata para a cabeça Vata. Então, o tentáculo Rukcha aumentou, aqui eu estou falando de sânsito de propósito, aí a cabeça do Vata aumentou, e aí os outros tentáculos vão ser, de alguma maneira, retroalimentados pela cabeça, de uma maneira que nem toalha sendo puxada da mesa da pessoa que sai com aquilo amarrado, e tipo, uma parte é puxada de uma forma, outra parte é puxada de outra. Então, o Ayurveda, ele consegue criar uma ponte teórica, através do conceito de Samania e Vixês, para o processo fisiopatológico, que na nossa cabeça, como que uma ansiedade se relaciona com o teu intestino seco, ou como que o teu intestino seco se relaciona com a sua ansiedade, fica difícil de você relacionar, porque você não tem a cabeça do Vata, do Pita ou do Kappa. Esses grandes entes metabólicos, que quando eles estão funcionais, eles são você andando de bicicleta para o trabalho, quando eles estão poluídos, deturpados, perturbados, eles te estabacam, porque uma guna ficou em excesso. Ok? Então, consolidando aqui muitas informações. Do ponto de vista fisiológico, a noção de Samania e Vixês vai ser importante no Ayurveda para ter a ideia, que é a que vocês conhecem, semelhante trata semelhante, dissemelhante... Desculpa. Semelhante aumenta semelhante, dissemelhante trata semelhante. Que é o inverso da homeopatia. Aí, por que a homeopatia funciona, etc? É um outro vídeo. Por que a homeopatia funciona? Mesmo, digamos, contrariando o princípio de Samania e Vixês e também, em algum grau, a medicina chinesa, etc. Em algum grau. Então, dentro desse conceito que a gente está falando, isso é muito importante. A gente tem que, sabe, saber rezar essa missa de pé junto, olho fechado e etc. O Ayurveda funciona a partir da seguinte ideia. Existe um processo de perturbação fisiológica que se dá por aumento de alguma das gunas de algum dos entes metabólicos. Essa guna perturbada da macrocefaleia no vata pitocapa, ele perturba outros tentáculos. Isso gera um certo efeito dominó de reverberação, de repercussão, de ondas de perturbação metabólica que não são necessariamente porque o teu intestino estava seco e depois a sua pele ficou áspera e depois o teu sangue ficou, o teu osso ficou poroso e etc. Ok? Então, vata pitocapa do ponto de vista do Ayurveda são hubs de gunas que são todo o tempo meio que precisam estar olhando todos esses tentáculos que tornam a coisa um agravamento de vata, de ruxa, sendo muito diferente do de lagu. E no capítulo 2, vocês têm, por sessão, uma hora da gente conversando o que é um ruxa perturbado no vata. Como que isso se diferencia do lagu, tatraruxo, laguxi, takara, suksmas, tchalunila, que seja, a gente vai falando de guna, 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 guna e a gente sai um pouco da noção de agravamento de vata. Ok? E aí a gente pega uma aplicação de um outro conceito que no geral, nos livros, emas meio que não tem muita importância porque ele só é descrito do ponto de vista filosófico. Mas o que o conceito de samavaya vai ser importante dentro do Ayurveda? Do ponto de vista filosófico, tem lá a história do ceramista que faz o pote, da argila, não sei o que, isso vocês já viram em outros vídeos. Para o pessoal que está no YouTube, a gente tem playlists exclusivas, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, preparatórias para a sessão. Então, aqui às vezes eu passo meio que por cima de propósito. Mas a noção importante do Ayurveda é o seguinte, anota aí, por favor, se isso não ficou claro, que isso fique claro agora. No Ayurveda, o conceito de samavaya é aplicável primordialmente em quanto? Dois pontos. Se existe doença, existe vato piticato. É impossível você ter uma doença, mesmo que ela seja causada por uma flecha caindo em cima de você, sem um vato piticato. Então, na perspectiva do Ayurveda, você pode ter doença sem ama, mas você não pode ter doença sem vato piticato. Tanto é que tem um conceito técnico que se chama saamadosha e niramadosha. Então, por exemplo, se eu chegar e for surfar e bater o meu pé na pedra, o meu corpo vai ficar doente, ele vai ficar bateado, ele vai ficar encafifado, qualquer coisa que seja. Ok? Mas aquela vai ser uma doença aonde o processo de letargia metabólica e de, digamos assim, engorduramento da caldeira não é evidente e ainda assim o corpo fica doente. Ok? No Ayurveda brasileiro, existe um treco que eu chamo de amismo, que é tem que tratar a ama, tem que tratar a ama, tem que tratar a ama. Isso é uma versão errada, gente. Eu estava escutando outro dia uma palestra do Ruguê e ele estava falando tem muito terapeuta Ayurveda que, tipo, não pensa no conceito de saamadosha e de niramadosha e sai passando amapachana 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 assim, né? A torta e direita, sabe? Chegou a pessoa no meu consultório, o que eu vou fazer? Vou passar uma amapachana para ela porque, tipo, é assim que a terapeuta faz. Chegou no escritório, no consultório é detox, Ayurveda, podia ir, que ir, qualquer coisa que seja. Isso está errado. Esse Ayurveda que pensa que ama que causa doença é um Ayurveda que não conhece a noção básica, fundamental, que eu chamo de Ayurveda indiano, onde você trata dosha. Ama. Muitas vezes é necessário de você tirar da frente para você poder, digamos assim, tratar Vata, Pit, e Kappa que antes estavam muito incrustados no teu sistema. Mas você não tira a ama dos tecidos profundos para fazer teu Pantacarmo. Você tira a ama basicamente do teu tubo metabólico. E a partir do teu tubo metabólico você vai empurrando Vata, Pit, e Kappa de novo enquanto doxas, mórbidos, para o teu tubo metabólico. E ali você vai removendo através de várias coisas que a gente pode ir removendo. Mas o ponto central é a gente precisa entender o quanto difícil é tirar Vata, Pit, e Kappa do nosso corpo metabólico para o nosso tubo metabólico. Do Chacar para o Costa. Isso não é trivial. Sabe aquelas membranas que tipo por exemplo membrana do coração que ir para um lado a porta digamos deixa passar para o outro não. Sabe aquele negócio de aeroporto? Se você passar dessa linha vermelha depois você não pode voltar? Sabe esses tipos de porta? Então é mais ou menos assim que é a porta do tubo metabólico para o corpo metabólico. É relativamente fácil a energia de Kappa Pita e Vata irem dormir no corpo metabólico. Mas é relativamente difícil voltar para o tubo metabólico. E toda a ciência do Panchakarma, do Ayurveda, é ajudar esse retorno metabólico. Atenção! Enquanto ainda ele nem é exatamente dosha, enquanto ele ainda é mala. Porque do ponto de vista do que a gente já está conversando aqui, um Ayurveda década de 2020, a grande questão é que quando a gente dorme, o nosso corpo produz resíduos metabólicos que não vão necessariamente conseguirem ser levados para o tubo metabólico, isso já é a raiz de todas as doenças, antes de ama existir. Porque o nosso corpo metabólico vai ficar carregado de resíduo metabólico de vata piticaba enquanto mala, enquanto gás carbônico, calor e digamos assim líquido, xixi metabólico, a primeira vez que eu escutei um professor indiano falando isso eu achei muito bom. Gente, xixi na perspectiva do Ayurveda não é um treco que está na tua urina. Xixi na perspectiva do Ayurveda é uma coisa que o teu rim tira do teu corpo. Certo? Assim, o rim não produz xixi. O rim ele saca xixi do corpo. Então, a gente, quanto mais a gente tira gás carbônico, calor e do ponto de vista da gente ocidental, o que mais funciona para a nossa cabeça é o rim. Da mesma forma como o rim tem que tirar digamos assim xixi metabólico do corpo para ele não deixar o metabolismo do corpo metabólico disfuncional, da mesma forma e um certo grau, a gente tem que conseguir tirar calor da nossa medula, do nosso fígado, jogar para o sangue e isso sair do corpo. Na forma de xixi, cocô, suor, etc. A gente tem que tirar gás carbônico do nosso corpo, fazer ele atravessar a bacia, ser formado no intestino grosso e ser evacuado por ali, esse é o mais problemático de todos, para a gente conseguir ter uma regeneração do nosso corpo metabólico diário, sem que o processo de regeneração metabólico em si seja causa de um processo de adoecimento devido a uma insuficiência do processo de purgação do resíduo metabólico que é gerado por definição no processo de regeneração do corpo metabólico. Com isso, a gente meio que fala capítulo 2 e capítulo 1 do Ashwina e Alveda chegamos, digamos assim, a uma caminhada de 50, quantas sessões? 70, sei lá. E a gente fala, hum, acho que eu vi um gatinho. Quando é que a gente volta, digamos, a paquerar o gatinho? Capítulo 4. Capítulo 3, nós temos uma pausa para entrar no nosso, digamos assim, processo psicoterapêutico. Ok? Muito bem. Então, para a galera do YouTube, esse daqui já é tipo quantas horas? Um milhão de horas de Ashwini meio que amarrando umas certas pontas. Vamos lá. Tá? O Drave Gunna e Karma dá uma dimensão mais física do processo de Gunna. O Samanya Vichesha e Samavaya dá uma relação de como operar as Gunas e como a relação de doença nasce a partir do Ayurveda. Quantos vídeos tem nesse vídeo? Eis a questão. Para a galera do YouTube, aguardamos vocês na próxima turma, no capítulo 1 do Ashwini. Vamos às perguntas. Pode perguntar. Namastê. E aí Tchau.